Olá, eu sou a Tia Maris. Chegou mais um evento do nosso Trove Desenquadado. As missões GLBT é do QBs Lee. Vamos ver nesse breve vídeo como que vocês fazem pra completar as missões de 1 de 7. A missão 1 de 7, vocês vão ter que vir no hub, vai ter esse balão aqui, vocês vão ir em frente e vai ter esse bicho aqui, que é o QBs Lee, que vai clicar nele e já completou. A missão 2 barra 7, você vai vir aqui no QBs Lee de novo e vai comprar qualquer item. Eu vou comprar esse aqui mesmo, ó, e já completou. A missão 3 barra 7, vocês vão em qualquer mundo de sua preferência e vai fazer 5 DG de 3 estrelas. Lembrando que a de 5 estrelas, ela conta se você fazer o terceiro boss. Pra vocês completarem a 4 barra 7, vocês vão retornar ao hub. Vão vir nesse balão aqui novamente e clicar nesse bonequinho e completam. A 5 barra 7, aqui no hub, vocês vão dar 6 pulinhos. E completou. A 6 barra 7, vocês vão fazer 25 DG em qualquer mundo de 3 estrelas. A 7 barra 7, em qualquer mundo que vocês estiverem, vocês têm que matar 78 bichinhos e aí vocês completam essas missões. Já finalizei aqui as minhas 7 missões, agora eu vou continuar o farm pra poder craftar todas essas coisas do evento novo que vieram. Aqui nesse botãozinho, vocês vão ver as coisas dos eventos anteriores. Então tem vários anos aqui pra vocês farmarem quem não farmou. Nesse evento, vocês podem estar fazendo também a roupinha do Dracolio. Aqui no canal do YouTube, tem um vídeo explicando como que você pega cada um prisma desse. Vou deixar também uma dica valiosa, que é do nosso amigo Lucas. E é o seguinte, pra você farmar as moedinhas do evento mais rápido e pra completar aquela missão que tem que fazer 25 DG de 3 estrelas, o melhor jeito pra vocês fazerem ela é fazer DG de 5 estrelas, porque elas contam por 2. E as moedas do evento você ganha apenas naqueles baú de ouro. Tanto faz na de 5 estrelas como a de 3 estrelas. Boa sorte a todos. Fui, até o próximo vídeo.